Olá, Tchanan, eu sou Marília Ruiz, sou colunista aqui do UOL e antes de mais nada queria convidá-lo, convidá-la a assinar o nosso canal no YouTube, o UOL Esporte, o canal do YouTube do UOL Esporte, para ser redundante, você não se esquecer, e acionar aí as notificações para receber sempre os nossos comentários. A partir de hoje, toda segunda-feira, a gente tem um encontro marcado por aqui para falar sobre aquela areiazinha que fica de vez em quando com alguns acontecimentos, aquela perguntinha que não ofende, às vezes a resposta é óbvia, mas quem deveria fazê-la, quem deveria respondê-la, não o faz. Pois muito bem, hoje, nessa estreia da nossa conversa aqui, o meu perguntar não ofende é sobre a estreia do Campeonato Brasileiro. Pois muito bem, a gente já estava acostumado a ver a vedete do Brasil, o que deveria ser o nosso principal campeonato, colocado em segundo plano por causa de Libertadores, ok, por causa da Copa do Brasil, ok. Até por causa da enfadonha sul-americana, a gente já tinha visto times colocando o Campeonato Brasileiro em segundo plano, alguns times, não todos, mas é verdade, já vimos isso acontecer. Pois agora, batemos todos os recordes. Antes mesmo do Campeonato Começal, nós já sabíamos que o Campeonato Começaria com asteriscos por conta dos estaduais. Eu sei que a maioria não gosta, eu até gosto, mas por conta dos estaduais, o Campeonato Brasileiro já começaria com lá asteriscos e times fora da rodada. E o que já era previsível também aconteceu. Por causa do coronavírus, a gente também teve jogo adiado. E aí é que eu pergunto, onde está a CBF? É a CBF um robô? Estariam os nossos dirigentes da CBF, Bernando? Porque, senhores, não foi pura falta de aviso. Que protocolo não é vacina? Que protocolo não é polícia? Entregar protocolo aos clubes não significa que eles estão cumprindo. Quem está lá de olho para saber se tem cumprindo? Tem fiscal? Não estou colocando a culpa no Goiás, não. Estou colocando a culpa na indústria que foi criada. Fizeram um livrinho, fizeram um protocolo e vamos jogar. Não poderia ter sido no pior final de semana. No final de semana que a gente chegou a infeliz marca dos 100 mil mortos, 100 mil famílias engoltadas por causa do coronavírus. Foi lá colocado para começar o Campeonato Brasileiro. No mundo inteiro, os campeonatos voltaram quando as coisas melhoraram. Aqui, o Campeonato Brasileiro começou no sábado em que chegamos a 100 mil mortos. E o vai e vem do domingo, do jogo Goiás e São Paulo. É bizarro, é vergonhoso. Já tinha acontecido na Série C, na Série B e agora na Série A. Problemas com os testes, problemas com o protocolo, problemas com contraprova e problemas na rapidez para tentar acionar. Eu mesma conversei na outra semana com o doutor Pagura, que é o médico responsável pelo protocolo da CBF, que não é o mesmo protocolo da Ferja, que não é o mesmo protocolo da Federação Política, mas conversei com ele e perguntei, doutor Pagura, e se acontecer de 10 ou 8 jogadores de um time testarem positivo? Como é que o time vai para o jogo se só vão testar a 23? Aí tem aquela coisa, né? Sempre alguém sai pela tangente e ninguém responde. Pois aconteceu na estreia, no jogo da televisão aberta para a cidade de São Paulo. Quer dizer, com toda aquela pompa e circunstância, a gente ficou claro para todo mundo o quão nós não estamos preparados ainda para essas adversidades, que a doença é maior que tudo, inclusive maior que o futebol. E agora a gente está com essa dúvida. O que vai fazer o campeonato parar? Dessa vez foi porque foi um erro do laboratório. Da próxima vez vai ser o quê? Na Série B o jogo não parou, né? O campeonato não parou. É urgente, e essa é a minha pergunta, quando é que o STJD, a CBF e os responsáveis vão fazer um aditivo a esse protocolo agora para nos explicar e deixar claro quando um jogo pode ou quando um jogo não pode ser adiado por conta de testes positivos? Porque campeonato resolvido no STJD a gente já teve muitos, não é mesmo? Uau!